O Mercado Municipal de Fernão Ferro tem preocupações no espaço de leitura, o espaço de leitura vai ser uma extensão da Biblioteca Municipal, onde se pode levantar, depositar, entregar livros, tem também os periódicos para consulta, um gabinete dedicado exclusivamente às matérias do urbanismo, que são algumas das preocupações que já têm sido levantadas no âmbito daquilo que é a dinâmica da freguesia de Fernão Ferro. E teremos também uma sala de apoio, essa sala de apoio vai ter computadores com acesso à internet, por isso criamos aqui as condições essenciais para podermos efetivamente investir naquilo que é o serviço público de qualidade. Estamos a falar por parte da Autarquia de um investimento com dos 316 mil euros, um investimento que é para ser devolvido à população e à freguesia de Fernão Ferro e será efetivamente um claro investimento naquilo que é a qualidade e o bem-estar da população.